E neste sábado o mundo acompanhou cenas de ódio e de intolerância na cidade de Charlottesville, no estado americano da Virgínia. De um lado supremacistas brancos, de outro grupos que combatem o racismo. O presidente Donald Trump pediu união e condenou a violência, mas em nenhum momento mencionou diretamente os grupos de supremacia branca. O rei Bran Lincoln é republicano, o Martin Luther King é republicano, o Donald Trump é republicano. E os opositores aos republicanos são os racistas, os democratas, eles que inventaram a Kuklus Klan. Os manifestantes que invadiram o campus da Universidade da Virgínia, carregando tochas de fogo e gritando palavras de ordem, ultranacionalistas. As tochas de fogo durante a noite iluminaram um dos maiores símbolos da universidade. A estátua do terceiro presidente dos Estados Unidos e fundador da escola, Thomas Jefferson.